Perfeito, rumores de que o senhor estaria saindo da prefeitura, o senhor estaria entregando o seu cargo para uma disputa do Senado Federal agora nessa campanha desse ano. Procede essa informação? Olha, primeiro que eu sou um homem de grupo, de partido, sou do PDT, onde é liderado pelo senador Everton. Mas estou no meu segundo mandato, no segundo mandato da prefeitura de Garapé Grande, onde estamos fazendo uma grande gestão, alcançando aí um índice de 97% de aprovação. Só quero agradecer ao povo daquela cidade por ter me dado a oportunidade de administrar e cuidar deles. E também na federação dos municípios, eu também sempre agradeço a todos os prefeitos e prefeitas amigas que nos deram aquela oportunidade de estar pelo segundo mandato à frente dessa federação, onde estamos fazendo história. História em defender o municipalismo, em defender os municípios, porque quando você defende os municípios, defende os prefeitos, você está defendendo o povo lá na ponta. Então, meu nome está à disposição do partido. É aquilo que eu te falei, sou um homem de grupo, de partido. O nosso grupo está aí, o senador Everton, o PDT, quer votar no pré-candidato, o governador Flávio Dino. Mas meu nome também está à disposição para disputar qualquer espaço na chapa majoritária.